Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, daí aqui na área. Chegando com o vídeo do The Division 2. Esse vídeo é um resumo, na verdade, que eu quis fazer da temporada 9. Então, eu vou mostrar como é que está agora a temporada e fazer um resumão do que aconteceu. Porque, afinal de contas, teve muita coisa, muita informação nova para a gente. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Bom, galera, estamos aqui, como sempre, na nossa Casa Branca. Eu sempre fecho o jogo aqui nessa área. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que está rolando da temporada 9. Está rolando aqui, no caso, o evento de vestuário, ativação nas ruas. Esse evento aqui, ele foi adiado, ele era para ter sido aqui para trás e acabou vindo para cá. Adiado ou prorrogado que fala? Não lembro. Ele foi adiado. E começou agora, então, junto dele tem um evento global, bala dourada, e depois ainda vai ter o evento global reanimação. Esses dois eventos globais, como eles estão em itens repetidos, e esses que eu já tenho, ele acaba, por exemplo, esse aqui. Vou mostrar, ele vai dar, no caso, um chaveiro. Eu já tenho esse chaveiro, eu já peguei. Então, como esse aqui, eu acho que era um óculos. Como eu já tenho, ele me dá uma caixa, sabe? Então, não me interessa muito por fazer esses eventos aqui. Então, por isso que eu falo que sim, que a temporada 9, para mim, vai acabar aqui no evento de vestuário. Eu vou completar, vou fazer todas as chaves, vou tentar coletar tudo, né, para poder pegar todas as roupinhas e tal. E aí, para mim, sim, acabou a temporada 9. Concluímos tudo que tinha para concluir, tanto de alvos como os do Capitão Lewis. Então, é esse aqui que está tendo. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui essas duas caixas de reserva. Vamos ver o que eu vou ganhar. Abre de sétamo. Foi a calça. Vamos abrir outra. Entendi ali de amarelinho. Uma camisa, gazalho, sortudo. Show! Então, tá. Vou mostrar aqui para vocês no vestuário. Aqui, ó. Coleção, ativação nas ruas. Veio com seis trajes. Esse primeiro traje aqui, eu acho top. Assim, acho ele muito bacana. Curto pra caramba esse traje aqui. É um dos que eu mais gostei até agora. E só falta calça para eu completar ele, ó. Acho top demais esse traje aqui. Esse evento aqui, que é o do... Ele é evento, não. O traje do LED, que ele está com bugzinho. Vocês podem ver que só tem três peças. Era para manter quatro, né? Está faltando a jaqueta, mas a Ubisoft até me mandou uma nota falando sobre isso aqui, que eles vão corrigir até o final desse evento aqui do traje, né? Tem esse aqui. É o Libertinage. Também maneirinho. Também está legal, né? No caso, não tem máscara, né? Não tem boné nem máscara. O traje Carcosa. Também tem maneirinho. Com óculosinho, ó. Massa, velho. Traje Encontro. Aí, esse traje aqui também acho massa. E esse, por fim, né? O traje Sorriso. Porque a blusa tem esse sorrisinho maroto. Então, assim, os trajes, esses trajes aqui desse evento, está show de bola. Muito melhor do que foi esse aqui, ó. Esse aqui eu não gostei não, cara. Sem sinceridade. Cheio. Horrível. Essas roupas aqui. Agora, a ativação nas ruas está muito maneiro. Então, é isso, galera. Não tem muito mais o que mostrar para vocês aqui, referente à temporada, né? Porque, para mim, praticamente acabou. O que eu vou fazer agora vai ser mostrar para vocês. A corticene, né? A corticene que abriu a temporada 9, que foi da Kelsen lá no Carvalho Branco, pegar o corpo da Feilau e tudo mais. Depois eu vou mostrar em sequência os áudios que a gente coletou matando os alvos, até o último alvo, né? Aqueles áudios principais, no caso, da Feilau. E aí, vou emendar com a corticena do Schaefer, né? E depois eu vou bater um bate-papo com vocês a respeito do que eu acho, do que eu penso que pode vir aí para frente ainda em The Division 2. Então, se embora, vamos lá. O que eu sou? Você está me ouvindo? O que eu sou? Tô aqui. Alice era um traidor. Devia ter deixado a gente trazer ele. Não posso tolerar o assassinato do presidente, Paul. Vai fazer o que com o corpo dela? Os corvos estão com fome. Você que não se atreva. Ela é uma traidora. Ela era uma boa gente. A Feilau nunca fez nada em que não acreditasse ser a coisa certa. Ela merece um enterro digno. Roy, qual é? Se quiser continuar trabalhando conosco, traz nossa garota para casa. Positivo. Vou dar mais uma vasculhada. Depois voltamos para a Reina. E aí E aí E aí E aí E aí Arquivos SHD criptografados. Arquivo modificado pela agente Fei Lau. Hã? Agora ele é uma agente. O Isaac acha que você morreu como heroína. O que eu estou fazendo, Lau? Bom, galera, para ouvir os áudios que eu quero passar aqui para a gente, vem aqui em progresso, colecionáveis, comunicações. Aí aqui nessa aba aqui, caçada, aliança oculta. Tem que ser essa daqui, porque essa aqui, caçada Fei Lau, é o evento da caçada da Fei, então tem que ser aliança oculta. Vocês podem ver aqui que está 20 barra 21, porque tem um áudiozinho aqui que ninguém sabe que diálogo de áudio é esse. Onde que ele está, como que pega, onde vai ser liberado. A gente não tem essa informação, não só aqui no meu, mas dos meus amigos que jogam também está desse jeito. Aí no de vocês deve estar assim também. Então, isso aqui é uma coisa que nós vamos ver no futuro. O que isso aqui vai ser, que desgrama de áudio é esse, né? Esses áudiozinhos aqui, rede, acabou, relatórios, todos esses áudios aqui foram áudios dos agentes, né? Quando a gente faz lá o completa, limpa todos os pontos de controle, faz as atividades para liberar a localização dos alvos, geralmente tinha um áudiozinho acompanhando, né? Para a gente seguir a história. Quando você mata o agente, também libera o áudio. Só que o que me interessa aqui no momento são esses aqui, ó. Que são os áudios específicos da Feilal para a Kelso. Ou que a Feilal conseguiu hackear, né? Áudios que ela conseguiu coletar e enviou para a Kelso. Então, nós vamos ouvir todos esses áudios aqui. Depois vamos assistir a última parte, né? Que foi aquela corticênia com o Schaefer. E aí eu vou ter uma palavrinha rapidinha com vocês sobre o que está rolando, né? Para as próximas coisas que vai rolar aqui no Diviso. Pelo menos coisas que eu acho que vai acontecer, né? Então, sem mais de longa, vamos ouvir os áudios aqui. Sei que não trabalhamos juntas há muito tempo. Mas eu confio em você, Kelso. Engraçado. Você me lembra muito a minha irmã, Heather. Acho que você teria se dado bem com ela. Muito mais do que comigo. Acho que por isso eu não pude te contar. Sei que você tentaria ajudar. Somos parecidas nesse aspecto. Tem muita gente que precisa de você. Que conta com você. Porra. Até o Rhodes te adora e ele odeia todo mundo. Quando você chegou em Nova York, ficou claro que eles não precisavam mais de mim. Mas tinha uma outra coisa acontecendo. Era uma nova ameaça. E eu tinha que investigar antes que fosse tarde demais. Nem eu consegui. Eu consegui descobrir. Eu sei o que tá por ver, Kelso. E eu sei como impedir. Só preciso impedir que apertem o botão. E então podemos lutar juntas. Nós somos uma família agora. Essa guerra nos uniu. Kelso, você é a única irmã que me resta. Eu não podia te contar os meus planos pra manter o meu disfarce. Eu precisava que você ficasse zangada comigo. Me desculpa. Eu sei que eu te magoei. Mas era o único jeito. Você precisa saber que só foi assim porque a Division não podia te perder também. Eles precisam de uma líder. E eu só confio em você. Soube que seu amigo Schaefer tá tendo dificuldade em lidar com meus antigos subordinados. O Schaefer não é o problema, Kel. Ele tem dificuldade de aceitar ordens de uma mulher? Não é isso. Ele não me dá dor de cabeça. Nunca questionou minha autoridade. Seus agentes não são de trabalhar em equipe. Mas isso nunca foi o combinado. Quando se trata de um assassino, tudo bem. Mas pra reconstruir uma nação é preciso ter habilidades interpessoais. Tá dizendo que eles não são mais uma boa opção e tem dificuldade de cumprir a missão? São traidores, Kel. Por definição, eles não cumprem missões. É que eu envie uma equipe de limpeza? Não sei se já chegou a esse ponto. Mas seria bom ter alguma ajuda. O Schaefer não é onipresente. Esses agentes estão por toda parte. DC, Nova York. Ele vai ajudar um, mas acaba deixando o outro na mão. Precisamos de alguém que seja móvel, discreto e que possa ter acesso e avaliar se vale a pena continuar apoiando a operação da gente, Lau. Você confia nela, Natalie? Não. Mas também não tenho motivos pra não confiar nela. Além do fato de ela ser uma traidora. Prefiro não definir o caráter das pessoas por rótulos. Com o tempo, ela vai me mostrar quem realmente é. Pelo que percebi, ela é exageradamente leal, dedicada, altruísta e preocupada com a comunidade. São atributos que podem ser maravilhosos ou fatais. Só depende do quanto ela é maleável. Pelo que eu me lembro da avaliação dela. Ela tende a ficar obcecada. E tenho quase certeza de que ela tem personalidade ordeira benigna. O que é apropriado pra sua organização desde que ela ache que o trabalho dela é pela justiça. Estamos tentando salvar o sonho americano. O que poderia ser mais justo que isso? Lau, temos que conversar. O que houve, Schaefer? Esse esquadrão que você arranjou pra mim. Não tá conseguindo controlar eles? Não. Eu achei que o teste era pra você, não pra mim. Tudo é um teste. A Sokulova queria avaliar meu estilo de liderança e queria ver como eu me saía te gerenciando, com mais pressões externas. E aí, você me dá a aparição de propósito? E eu te dei todos eles de propósito. Eu? Enfim. A aparição tá te acontecendo? Ela tava. Ela se mandou? Ela morreu. Ok. Eu pedi apoio, não poderia estar em duas cidades ao mesmo tempo. Eu precisava de alguém pra me ajudar. Falei com a Natália e ela me arranjou um reforço extra-oficial. Eu não quis prejudicar a sua liderança. Sabe o nome dele? Do cara que me enviaram? Não. Nunca cheguei a vê-lo. Ele é calado, esquisito. O cara geralmente recebe informações e mensagens codificadas, como se quisesse que eu resolvesse uma charada. Tem alguma coisa errada com esse caçador. Sabe quem mandou ele? O Cal. Cal? É, ela disse, não se preocupa se for demais. O Cal vai cuidar disso. Não pode ser o Mac-. E quem é Mac-, porra? Ninguém. Só o secretário de segurança nacional. Esse caçador tá trabalhando pra defesa nacional? O que é que tá acontecendo aqui? A gente... Precisa conversar. Em um lugar... Menos exposto. Como eu posso te ajudar, Schaefer? Eu tava pensando, de onde conseguimos aquele apoio? Isso é confidencial, Schaefer. E, francamente, você não precisa saber. Eu não gostei nada do que acabou acontecendo com a anoitecer. Ela era uma patriota. Era uma traidora e um estorvo que o Cal nos ajudou a eliminar. Cal não é o Calvin Mac-, é? Onde ouviu esse nome, Schaefer? O secretário de segurança nacional não é exatamente um agente secreto, Natália. Senhorita Sokolova. Sinto muito. Tem razão, senhorita Sokolova. Eu não sei que tipo de operação o Cal tá conduzindo, mas... Eu não sei se gosto desse tipo de apoio. Entendido. Schaefer, eu sei que tem sido difícil, mas você tem o hábito de se esquecer do que realmente importa e do seu papel nessa organização. Poderia aprender muito com as pessoas que trabalham com você. Valeu por botar ordem na casa. Sem problema. Você fez bem em pedir apoio. Por mais que eles fossem um problema seu, já que eram agentes da Division, eram de minha responsabilidade. Agradeço por você dizer isso e por me responsabilizar. Achei que queria dizer que eu te devo um favor. Não é um favor. Poderia me dizer qual dos seus lobos usa o uniforme da pata negra? Tudo a seu tempo. Por enquanto, quero que você mande uma lista curta de potenciais substitutos. Meu irmão, Felix Sokolov. Bridget Douglas. Dustin Xavier. Alicia Canswald. E... Talvez ele ainda seja meio jovem, mas... Jack Bonney. Vamos começar com o Bonney. Chegou bem em Nova York? Tudo certo. Teria sido mais fácil com a Shade ou a anoitecer, mas sabemos por que elas estavam indisponíveis. Tenha cuidado com esse cara. Eu me posicionei longe dele. Se ele se aproximar de mim, podemos confirmar que eu sou o alvo dele. Não gosto disso. Analisei todas as variáveis e só assim vamos ter uma garantia. Não gosto de te usar como isca. Tudo bem, vai ser divertido. Seus agentes têm me perseguido há meses. Eles vão ficar felizes em me capturar vivo. É. Só espero que eles se contenham. Eles costumam partir logo pro tiro na cabeça. É por isso que eu uso esse capacete legalzinho. Boa sorte, Schaefer. Não vou precisar. Eles vão enfrentar esse caçador e notar alguma coisa errada. A Kelso vai ordenar que os agentes te apreendam pra te interrogar. E aí você fala sobre o McManus e a Sokulova. Precisamos deter o projeto deles. E eu só vou falar pra Kelso. Ela é a única que eu sei que não é traidora. Eu confio totalmente nela. É a melhor agente que já conheci. Ela é esperta, competente e apesar de curtir uma explosão, vai ficar curiosa demais pra deixar você morrer. Espero que tenha razão. Boa sorte com a ave de rapina. Acho que é tarde demais pra ir em cana. Vê se não estraga meu disfarce, quando eles te trouxerem. E se eles forem atrás de você? Não estraga meu disfarce. Curte o CN. Silêncio na cara. Precisamos falar. Ah, falando comigo de novo? Seus amigos em Nova York estão culpados demais? Terminei de decodificar a polícia de seguro da Lau. Ela contou por que fez isso? Não tem como ela justificar entrar pra Pata Negra e assassinar o presidente. Quando foi que tudo ficou tão complicado? Quando o imbecil decidiu dar uma pandemia de presentes de Natal pro resto do mundo. Maldito Amherst. Contivemos a ameaça. Mas tem uma maior no horizonte. Eu sei. Seja lá o que os herdeiros têm enfrentado. O que a Faye tava ajudando a enfrentar. O que ela tava tentando nos alertar. Ela descobriu o que tava acontecendo e tentou nos avisar. Mas não entendemos a mensagem. Ela tentou nos dar uma vista lá em Coney Island. E um aliado. Cadê o Sheifer? No mesmo lugar de sempre. Como ele tá? Estável, mas em coma. Tá assim há semanas. Estamos alimentando por tubo o inimigo. Ele não é nosso inimigo. Não mais. Manny. E ele é a chave. Ela nos deixou a chave. Se quisermos impedir o que tá por vir, temos que acordá-lo. Bom, galera. É realmente muita coisa. Muita informação. Não é não? Nossa senhora. Tô com a máscara aqui do evento. Mas, gente. Pare e pensa. A Lau, ela tava planejando tudo isso com o Sheifer. Esse tempo todo, ela tava planejando com o Sheifer de virar traidora, descobrir que projeto, que plano é esse do agente da Segurança Nacional, né? O McManus, com a Sokolova. E a gente não sabe o que que a Failau descobriu, porque, né? Nesses áudios, ela só confessa que ela era uma agente traidora barra dupla, né? Quer dizer, ela trabalhava ainda pra Divisa, mas fez o que fez pra que os inimigos pensassem que ela era uma nova aliada, né? Então, velho, é muita coisa, é muita informação. Eu não sei vocês, assim, mas o jogo Divisa, desde 2019, desde que ele foi lançado, e pra mim, essa temporada, temporada 9, ela veio com um diferencial, tá? Um diferencial, assim, tremendo das anteriores. As temporadas anteriores, a gente ganhava habilidade, né? No final, matava lá o inimigo, ganhava habilidade, mas não tinha historinha, não tinha essa reviravolta toda, não tinha esse monte de informação. Igual a gente teve nessa temporada 9, entendeu? Com curtos cenas e tudo mais. Então, eu acho que pra temporada 10, vai vir alguma coisa muito grande aí. Talvez na temporada 10, já venha alguma coisa do Sheifer, né? O Sheifer tá... Eu achei que ele tava eliminado, né? Morto, mas a gente viu que ele tá só em coma. Então, pode ser que a Kelso consiga, né? Acordar ele, ele passe as informações que ele falou, que só confia que a Kelso receba essas informações, né? Então, a gente vai saber o que diabos ele e a Feilal estavam descobrindo, ou estavam tramando. A gente vai, finalmente, ter um pouco de informação a respeito disso, porque a gente tá boiando, né? Veio essa informação de que, de repente, a Feilal não era agente traidora, mas a gente matou ela. Porque, igual ela falou, a Diviso vai com um tiro na cabeça. Então, ela foi eliminada. E aí, a gente eliminou uma pessoa que não era pra ser eliminada. Pô, sacanagem, entendeu? Fiquei meio chocada com isso desde a primeira vez, quando eu ouvia essa informação, né? Foi uma coisa meio chocante, pelo menos pra mim, porque eu gostei muito, eu gosto muito do Diviso. Sou muito fã da maioria dos jogos da Ubisoft e Tom Glancy e da Diviso. É uma franquia que eu sou viciada. Esse jogo aqui eu comprei em pré-venda, entendeu? Então, eu curto, curto mesmo, né? Então, eu fiquei bem chateada quando a Feilal virou traidora, a gente teve que matar ela. E agora eu descubro que a gente matou, na verdade, uma agente dupla, uma agente infiltrada, né? Uma espiã. Pô, é um negócio que abala, né, galera? Então, tem muita informação aí nesses áudios, tem muita informação nessas cenas que a gente viu. Então, realmente, é muito pano pra manga, é muita coisa que pode acontecer ainda no jogo. Com as informações que a gente tem, com certeza, esse caçador, né? Ele é um hunter, tá? Ele é um, com certeza, ele é um agente da Diviso também. Talvez a primeira onda, aquela primeira onda mais antiga, com agentes bem especiais também. Esses caçadores aí, todos eles, tá vendo? Com essas máscaras, todos eles, nas roupas deles, tinham relógios da Diviso, de agentes da Diviso que eles tinham eliminado e colecionavam os relógios. Então, eles são, cara, eles são violentos, são perigosos, a gente é de elite mesmo. Então, desse caçador aí que menciona que o Schaefer fala que não viu o cara, que ele é meio sinistro e tudo mais, imagina que seja ele o próximo inimigo, né, na temporada 10. Temporada 10 que talvez venha aí no final de agosto, início de setembro. Vamos ver se não tiver nenhum tipo de adiamento, né? Porque essa temporada aqui mesmo, ela foi adiada várias vezes, né? Assim, alguns eventos aqui, como esse de vestuário, foi adiado, né? Então, o jeito é a gente esperar, aguardar, que tem muita informação, muita coisa. Eu sei que a Ubisoft não anda muito bem das pernas, né? Alguns jogos que ela achou que ia vender bem no vendeiro, isso desmotiva um pouco, mas eu espero que essa equipe que tá agora no Division, que dê um gás bacana nessas últimas temporadas que vai rolar aí, depois não sei se vai ter algum conteúdo ou não, mas enquanto tiver conteúdo do Division, vocês podem ter certeza que eu vou trazer, porque eu sou muito fã, gosto pra caramba, acho um jogo gostoso, um jogo divertido, sabe, de ser jogado. Pelo menos eu curto, curto muito mesmo. Então é isso, galera. Eu não sei se tô deixando passar alguma informação aqui, mas eu queria fazer esse resumo da temporada 9, mostrando as corticênese e os áudios principais que teve. Queria mostrar isso pra vocês, só pra poder a gente fechar um pouco com chave de ouro, né? Essa nossa temporada 9. Porque agora na Division vai pausar pra mim, eu vou concluir a atividade de vestuário, depois vou ficar sem jogar ele por um tempo, né? E aí quando tiver novamente novos conteúdos, eu vou com certeza jogar e trazer aqui pra vocês. Isso aqui a gente pegou na missão de história, né? Última missão de história. Quando a gente descobriu que o Ellis aqui era o traidor. Então tem muita coisa envolvida. Quem sabe esse agente da segurança nacional aí, se McManus não tramou contra o presidente, botou o Ellis que era vice pra ser o presidente, justamente pra poder dominar o Ellis. O Ellis era fácil de ser suscetível a ser, como é que se diz, gente? Não me foge a palavra. Ele era maleável, né? Ele era usável, né? Talvez o McManus usou o Ellis. O Ellis não percebeu que estava sendo usado e lascou a coisa toda, ferrou tudo. Então tem muita coisa aí pela frente. Eu não sei o que os devs do Division, o que eles pretendem trazer pra nós. Mas eu espero que seja muita coisa, coisa boa. Porque realmente eu quero continuar jogando esse jogo por um pouco mais de tempo. E olha que eu jogo desde 2019, que eu comprei ele pré-venda na época. Division é bom demais. Tem muita informação, tem muita coisa bacana ainda pra trazer. E se eu tiver mais alguma ideia, quer debater mais um papo sobre o jogo, com certeza eu faço mais vídeos deles. Mas por hora, Division temporada 9 encerrou pra mim. Então agora é aguardar 10 e os novos vídeos que virão. Então é isso, galerinha. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Bye, bye.